Este evento é um evento que tem expressão a nível nacional, portanto decidimos este ano aumentar a expressão do evento selecionando outros parceiros da AS Parts para receber a marca neste dia. Portanto temos cerca de 29 pontos em que estão associados a este evento a nível nacional, desde Braga a Faro um cliente consegue ir a um parceiro de AS Parts e vivenciar a experiência Blueprint e SEVAG. Neste dia o objetivo é dar mais destaque a esta marca, portanto a AS Parts tem várias gamas e várias marcas, portanto é importante ter este dia em que conseguimos dar aqui o relevo à marca em si, à Blueprint e à SEVAG e também aos produtos que disponibiliza e dar a conhecer as novidades que tem para a distribuição e para os retalhistas. Tanto a Blueprint como a SEVAG sempre foram muito bem aceitos pelos clientes, tanto de retalho como oficina, é uma marca que tem muita oferta, é uma marca que depois tem apoio a nível de identificação aos catálogos online, estão sempre a comunicar novidades, têm apoio técnico, portanto a receptividade é muito forte sempre. No passado já tínhamos recebido a carrinha, mas tínhamos fechado aqui alguns parceiros, portanto desta vez foi a primeira vez que fazemos um evento com esta dimensão e esperamos continuar a fazer no futuro com esta e com outras marcas. Tchau! Tchau!